Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês os personalizados de papel, a papelaria, né? E vou preencher também as lembrancinhas, os personalizados. Vou encher todos eles. Então, hoje eu vou trazer vocês comigo a um vídeo aqui no canal que tem bastante visualização. Muita gente chega no meu canal aqui através desse tipo de vídeo. Então, eu vim mostrar pra vocês em detalhes hoje, tá? Tá? Primeiramente, eu vou mostrar os tipos de personalizados de papelaria que eu fiz. Lembrando que tem outros, muitos personalizados aqui no canal. E eu ensinando passo a passo, tá? Então, pra você ver tudo isso, você vai precisar se inscrever. Isso aí. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho de notificação em todos. E também me segue no Insta, arroba Jutomé Oficial, tá? Agora roda a vinheta e vem ver. Eu vou fazer 50 personalizados de papel. Porque, como eu disse, tem outros, né? Caixa acrílica, aquelas coisas tudinho que eu fiz de luxo. Então, os de papel, eu pedi pra fazer mais simples mesmo. Eu encomendei 50 por 50 reais. Vocês gostam sempre de saber o preço, né? Então, são sete opções diferentes. São sete de cada e um deles só que tem oito. Vou mostrar pra vocês agora quais são. Então, lembrando que eu vou incrementar todos eles aqui, porque, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês, né? A branca de neve vem aberta, né? Exemplo. Então, pra ela não ficar aberta assim, eu vou amarrar uma fitinha aqui, bonitinha, pra poder ficar bem fechadinha, tá? Então, uma das caixinhas... E as caixinhas são tudo do tamanho menorzinho um pouco. Ó, uma caixinha essa daqui, branca de neve. Aí, a outra caixinha é essa daqui, que é uma penteadeira da Rainha Má, com o espelho do espelho, espelho meu, né? E a penteadeirazinha dela. Só que é bem simples, como eu encomendei veracinho, achei que o acabamento, assim, não era tão maravilhoso. E ela fez, tipo, como se fosse um tracinho pra ser a puxada da penteadeira. Então, como eu tenho pérolazinha sobrando, eu vou colar aqui ainda pérolazinhas, pra poder dar uma incrementada. E daí, eu vou botar pezinhos também, com meia pérola, pra ficar o pezinho da penteadeira, tá? Pra gente sempre usar aquele tchanzinho pra ficar mais bonitinho. Então, ela abre assim, e é uma caixinha quadrada, tá? Essa é a segunda opção, penteadeira. A outra opção é a caixinha bombom. Ela é assim, nem precisa auto-explicativa, né? Ela cabe um bombom. Então, ela fez em duas cores. A lana, um ano, e tem a branca de neve aqui, e tem no amarelo também, tá? O amarelinho, vou aproveitar que tá aberto, pra vocês entenderem como é a caixa de bombom. A caixa de bombom, a gente abre assim. Só abre um ladinho, bota aqui assim o bombom, fecha de novo, e bota uma fitinha pra fechar, tá? Então, essa é a outra opção, que tem duas cores de caixa bombonzinha. A próxima é a caixa bala, né? Formatinho de bala. Ela tem a branca de neve de um lado, escrito a lana, um ano, e também a maçãzinha. Na cor azul, ela também cabe um bombonzinho, e ela também é outra que a gente precisa complementar. A gente faz um lacinho de setinha aqui de um lado e de outro, pra deixar o acabamento mais bonitinho. A próxima é a caixa sushi, que é essa daqui. Ela é como se fosse continuação, ó, branca de neve, olhando pros sete anões. Aí aqui do outro lado tem a arvorezinha da floresta, né? Como se fosse uma continuação. E aqui tem a lana, um ano. Ela é assim em cima. Essa daqui eu acho que não vai precisar complementar, porque ela já é, já é toda assim. Ela só vai precisar colar mesmo aqui em cima. Ela é, abre, ai! Abre assim, e essa aqui é bem espaçosinha. Essa aqui dá pra botar mais coisas. As outras são um pouco menores, né? Dá pra colocar, tipo, um bombom. Essa daqui, por exemplo, se você quiser colocar marshmallow, dá pra botar aguadas. Outra também, que sempre tem toda festa, é a caixa cone. Eu acho que a caixa cone também pode dar uma incrementada, botando um lacinho aqui em cima e tudo mais. Ela é azulzinha, tem a branca de neve na frente, escrito a lana e a maçãzinha do lado. E a última opção é a caixa casinha, que é a branca de neve na portinha, esperando os sete anões. E escrito a lana, um ano aqui em cima. Ela abre em cima, tá? Então essas são as opções de caixa. E agora eu vou começar a preencher com os doces. Vou mostrar que doce eu vou colocar dentro de cada uma dessas sete caixas. Como eu falei pra vocês, é bem óbvio. Eu botei um bombom deste daqui, Sonho de Valsa. Vocês vão ver que eu usei o Sonho de Valsa em três caixas. Eu comprei um pacotão desse daqui, olha. Ele vem mais ou menos 50 bombons. Então dá pra usar em várias outras coisas. Ainda sobraram alguns, porque eu ainda tenho as caixas acrílicas que vão estar em outro vídeo, tá? Então rendeu bastante. Nessa caixa aqui, ele cabe exatamente, ó. Como vocês podem ver, o Sonho de Valsa. A gente vai encaixar aqui. Colocar o encaixe aqui. E amarrar o tagzinho do ladinho de cá, oposto, né? Como vocês podem ver, a branca de neve. E essa daqui ficou a caixa bombom, né? Essa aqui já chama caixa bombom exatamente por isso. Não reparem se tiver uma criança falando ao fundo, tá? É assim que funciona. Então assim ficou a caixa bombom com o Sonho de Valsa, tá? A caixa bala, eu também coloquei o Sonho de Valsa. Porque ela é também exatamente do tamanho de um bombom. Ó. Ela abre assim, desfaz, né? Pra ficar inteirinha. Coube perfeitamente também o Sonho de Valsa. Aí eu abri aqui, encaixei. E pra ela fechar, eu incrementei com duas fitinhas de cetim. Uma em cada lado. Eu amarrei e apertei bem. Porque se você apertar ela aqui assim, ó. Ela fica bem fechadinha, ó. O tamanho da fita de cetim, eu cortei mais ou menos uns 20 centímetros. Aí a gente vai dar um lacinho. Lembrando que eu fiz o laço. Agora que eu tô lembrando aqui pra eu te mostrar pra vocês. O laço, eu fiz com o nome Alana pra frente e o Branca de Neve pra cima. Pra poder ficar na mesa esse tipo de arte. Então, o laço ficar aqui, ó. Pra cima. Então, você vai fazer o lacinho virado pro lado que você quer a sua arte preferida. Porque na hora de montar... Porque na hora de montar, é a parte que você vai colocar pra cima, tá? Tá feliz com o seu aniversário? É? 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 Deu a criança no fundo. Muito feliz com o aniversário dela. Ó. Aí, botei os dois lacinhos. E a gente finaliza essa caixa bala aqui com o bombom também, tá? Agora, a gente vai para a última do bombom pra poder eu finalizar esse tipo de coisa. Eu fiz essa caixa aqui. Eu botei dois. As outras tem um só, né? Aqui cabe dois certinho também. E essa caixinha, como eu achei bem simples, eu dei uma incrementada nela, ó. Ela encaixa fechando assim. E eu incrementei o seguinte. Eu peguei essa cartela que eu tinha aqui e em cada uma das coisinhas aqui, eu coloquei duas tirinhas dessa aqui. Como elas são autoadesiva, é muito fácil de fazer, ó. Eu coloco, vou mostrar pra vocês, aqui em cima, ó. Duas. Cortei. Na verdade, eu até cortei antes. Mas aí você cola, corta duas assim, ó. Tá? Ó. Elas são autoadesivas, aí a gente cola em cima de cada puxadorzinho. Eu achei que deu um charme muito bacana a caixinha. E também, o que que eu fiz? Coloquei também pezinho na penteadeira. Então, cada uma dessas bolinhas aqui, autoadesiva, eu também coloquei no pezinho dessa penteadeira. Pra ficar como se fosse uma penteadeira de verdade, né? E eu acho que deu um luxozinho a mais na lembrancinha, né? Então, a gente botou aqui quatro pezinhos bem bonitinhos. E assim ficou a penteadeira da rainha, ó. Com os pezinhos. Taram! E com os puxadorzinhos, tá? Mudou o esquema, né? Vamos agora de quê? Beads. Essa caixa, eu acho que ela é caixa bis mesmo. A moça não me falou. Mas acho que é uma caixa bis diferenciada, se eu não me engano. Aí, ó. Tá aqui, bis normal. Eu encaixei dois bis aqui. Vou colocar dupla face aqui nesse cantinho. Para colar na parte interna, ó. Dupla face. Então, eu vou amarrar. Fitinha de cetim na cinturinha da Branca de Neve. O lacinho na cintura da Branca de Neve. Tcharam! Lacinho na cintura da Branca de Neve. E mais um finalizado. Tá? Agora, vamos para a caixa sushi. A caixa sushi, eu coloquei... Faltam três ainda, hein, galera? A caixa sushi, eu deixei para fazer junto com vocês esse. Eu coloquei isso daqui, olha. Suspiros. E como eu preparei agora, eu deixei aqui abertinho para vocês esses suspiros maiorzinhos. Nessa caixa sushi aqui desse tamanho, couberam cinco suspirinhos, tá? Ó, esse daqui eu vou preparar junto com vocês. Um... Mãozinha limpa, tá, gente? Dois... Opa. Três... Quatro... Cinco. Vai depender aí do tamanho da sua caixa. Fecha bem fechadinho para não dar formiga, tá? Para não ter problemas. Eu fechei... Dei esse laço forte, depois ainda pode dar um lacinho para ficar charmosinho, não é verdade? Eu, Juliana, gosto muito de suspiro, né, gente? Então, é... Vale a pena para me engotar. Então, se vocês não gostam, pode substituir por outra coisa. Os cinco deu exatamente o tamanho da caixinha. Ó, fechadinho. E aqui eu vou colocar também uma fita dupla face para fechar, tá? Porque fica abrindo e vocês sabem, né? A gente não quer isso, quer que fique tudo bonitinho, direitinho, arrumadinho para arrasar na festa das crianças. Prontinho, ó, colada a caixinha sushi e fechadinha com suspiros. Então, temos mais uma. Vamos para a próxima, que é a caixa casinha. Essa caixa casinha, que abre assim, eu já deixei preparado. Deixei com isso daqui, ó, gometes de frutinhas, que no caso são esses daqui. Eu trouxe o pacote vazio, porque eu já coloquei todas no saquinho, porque isso aqui é maravilha para dar formiguinha se você não tiver cuidado, né? Então, fechei já bem apertado, assim, ó, com um nó. Esse daqui é bom você dar ainda um nozinho, gente, porque ele tem açuquinha para não dar formiguinha. Então, em vez de lacinho, você dá só um nó bem, bem fortão mesmo. Essas gometes para essa caixa casinha, ó, é das gometes grandes, couberam 10 em cada pacotinho. E deu para fazer 8 saquinhos desses daqui de casinha, tá? Então, 8 não, 7, né? Isso, são 7 casinhas dessas daqui, exatamente, ou seja, então vem 70 jujubas dessas daqui, tá? Porque deu para 7 casinhas com 10 gometes, eu acho que é uma quantidade boa, porque fica, ó, bem cheio lá dentro. E aqui a gente cola a dupla face também para finalizar. Por fim, nós vamos fazer a caixa cone. Eu também já deixei preparado, mas trouxe para mostrar para vocês com o que eu preenchi. E ele é um marshmallow muito legal, que ele é, ele tem recheio azul que pinta a língua, ó, muito legal. As crianças vão amar. Eu coloquei dessa forma assim, ó, esticadinho, um em cima do outro, para acompanhar o formato da caixa, da caixa cone. Então, esse daqui também amarra bem amarradinho, tá, gente? E coloquei assim, desse jeitinho, esticadinho, e coube exatamente 4 nessa caixinha cone. E aqui também a gente fecha com dupla face, durex, o que você quiser, para poder não ficar, ó, abrindo. Não esqueça de deixar a hashtag aqui no vídeo personalizados, para poder mandar um beijo para você no próximo vídeo. Agora, um beijo especial para quem deixou comentário nos últimos vídeos. Beijo especial para a Lilian Miranda e para a Marlene Neynas. Fique com Deus e até amanhã. Lembrando que a gente tem vídeo aqui, segunda a sexta, às 18 horas. Tchau!